Meu nome é Jéssica Novaes, sou formada em engenharia. Hoje eu estou na Trisul no cargo de coordenadora de obras. A Trisul foi responsável pela minha evolução profissional, bem como pessoal. Ela fornece ferramentas e te dá liberdade de você poder exercer sua função, de você poder confiar no seu potencial, ser engajada e também do empoderamento. Hoje nós vemos que na Trisul tem muitas mulheres trabalhando dentro do canteiro de obras e isso faz com que dê possibilidade e abra portas para as profissionais mulheres, inclusive, que estão tentando ingressar ou ingressando nesse ramo da construção civil. Eu iniciei na Trisul no ano de 2012 como estagiária de obras. Eu estava ainda no terceiro ano da faculdade. Foi quando eu tive o primeiro contato com o canteiro e quando eu vi a dimensão que é trabalhar no ramo da construção civil. E agora em 2022, estou como coordenadora de obras, agora no empreendimento Marquês Ipiranga. Minha dica é, primeiramente, acredite no seu potencial. Seja uma pessoa dedicada e aguerrida nas suas tarefas. E que esteja preparado para crescer junto com a construtora. Música Música Legenda por Sônia Ruberti